Olá pessoal como eu tinha dito no penúltimo vídeo esse cacau aqui ele foi colocado aqui nesse recipiente para fermentar há sete dias atrás foi sexta feira é sexta feira foi colocado para fermentar amanhã ele vai estar subindo aí para o barcaça ou para o secador né a gente vai ver o tempo como vai estar o tempo que hoje está meio nublado então acredito que vai ter que ser colocado para o secador eu não sei se dá para vocês perceberem aí então cacau bem vermelho já bem fermentado tá bem vermelho ele é colocado aí depois que toca nesses recipientes aqui de fermentação a imagem não tá muito boa mas dá para você vocês perceberem que ele tá bem vermelhinho tá bem fermentado depois depois de sete dias fermentando o ideal é oito né igual eu disse de 48 em 48 horas ele é virado de um recipiente desse para outro igual vocês estão vendo aqui um recipiente bem grande cabe aqui umas oito sacas de cacau entendeu a imagem não tá muito boa porque o celular não é muito bom e aí ele tá tarde também já entendeu mas é isso aí ó amanhã no caos ele vai estar sendo subido acredito que ou para a barcaça ou para o secador devido tempo né se tiver chuvoso ou nublado vai ter que ser para o secador e se tiver dando sol a gente vai subir ele para a barcaça eu vou tá subindo aqui para mostrar para vocês os dois processos de secagem ou a barcaça ou secador entendeu cacau sai dali ele sobe nessa rampa aqui ó e aí vocês estão vendo a gente sobe com ele nessa escada aqui e aí ele vai ser colocado nessa barcaça grande que vocês estão vendo aqui ó e aqui tem muita gente que conhece tem outros que não conhece se tiver alguém que conhece aí sistema de barcaça de secagem deixa comentário aí é legal entendeu a gente ficar sabendo que tem outras pessoas que conhece eu vou tá abrindo a barcaça aqui para tá mostrando para vocês como que é o processo ela é empurrada sistemas aqui ó tem umas um rolimã grandão ali no canto aí ela é empurrada não vou abrir muito não que isso é meio pesado para poder estar puxando de volta e aí a gente usa se esse chão aqui ó o caldo a gente é bem grandão não tá eu abri a metade mais ou menos mas o cacau é jogado aqui em cima desse espaço grandão aqui de tábua entendeu e aí o sol você mexe você mexe de 40 e 40 minutos meio meia hora é usado esse rodinho aqui ó para poder tá mexendo entender um desses daqui ou esse daqui de dente quando tá muito pesado ou então essa pazinha aqui ó vai empurrando essa pazinha e movimentando esse aqui é o balaio que traz de lá debaixo dos coxos aqui para cima entendeu mas é isso aí ó o espaço é esse aqui eu abri a metade mais ou menos e breve eu vou estar fazendo o vídeo da gente secando o cacau aqui se Deus quiser aí eu vou mostrar aqui também se caos não tiver dando sol o secador que fica aqui logo do lado sobe outra escadinha aqui entendeu o cacau é jogado aqui dentro desse esse espaço fechado aqui esse aqui é cheio de gretinhas dá para vocês ver aí ó é cheio de gretinhas e lá embaixo é colocado o fogo e sobe o vapor a quintura aqui para cima e a pessoa tem que ficar mexendo o cacau de hora em hora para lá e para cá para lá e para cá uma base aí de vinte e quatro horas ou mais mexendo aqui dentro é tudo fechado tá gente aqui quando a pessoa tá aqui dentro mexendo o cacau ele chega até uns 40 45 graus a temperatura aqui dentro para poder tá secando as amêndoas depois ela é ensacada e levada para ser comercializada igual eu tenho dito é isso aí é eu tô passando aí para muitos que não conhece aqui logo em seguida vocês vê a roça de cacau dentro da mata e se alguém já conhece deixa o comentário aqueles que não conhece comente aí também meu muito obrigado se quiser compartilhar para tá ajudando a gente aí deixando joinha deixando comentários é muito importante um forte abraço cada um de vocês aí fiquem todos com Deus até a próxima se Deus quiser